Onde cabe a dança, a dança cabe em todo o lado. Só não cabe dentro de quem dança. Por quem dança, desmonta-se e monta um palco. E o alerinto segue, inspira-se e cria. Quem dança podia sentar-se na cadeira. Só que não. Podia ler, mas sem mexer. O corpo transborda movimento. E marca o ritmo e expirar e expirar. Quem dança não consegue, não sabe e não pode parar. Dançar não é só estar vivo. É saber que se está vivo no momento que se vive. Estar vivo no momento presente. A dança cabe em todo o lado. E cabe em toda a gente. Agora o mundo está fechado lá fora. E nós livres dentro de casa. Perdidos dentro de casa. Inspirados dentro de casa. A dança não nos abandona. Ela agarra-se a nós, como a sangue suga, à espera do dia que voltamos a sair de casa. A dança faz falta. Tenta falta que esvazia palcos, as festas e as noites. A dança cabe fora de nós. A dança cabe fora de nós.